Eu quero ir à escola. Eu posso ir. Ela gosta de ir ao centro. Nós iremos. Vá em frente. Ela quer ir à escola. Ir para dentro. Vamos lá. Eu gosto de ir ao cinema. Ele foi embora. Eles foram embora. Ela gosta de ir ao parque. Ela foi para casa. Ela gosta de ir à igreja. Ele precisa ir ao banheiro. Ele ficou pálido. Ele ficou pálido. Ele precisa ir para casa. Eles me deixaram ir. Eu quero ir para casa. Ele precisa ir ao mercado. Ele foi. Ele foi. E aí